E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal Viagens da Rê. Eu me chamo Renata e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cidade de Canidé, no Ceará. E aí Canidé ainda pela manhã e na entrada da cidade foi recebida por São Francisco das Chagas, uma belíssima estátua que fica localizada em uma das principais avenidas da cidade. De Fortaleza até Canidé é aproximadamente 110 quilômetros. Se você não sabe, Canidé fica no sertão do Ceará. Não foi difícil encontrar estacionamento perto da Igreja Matriz de São Francisco, pois devido à pandemia a cidade estava bem tranquila, sem muitos romeiros ou turistas. Um pouco do comércio estava funcionando, principalmente as lojinhas de artesanatos e lembrancinhas. Conhecida como a cidade da fé, dos romeiros, da devoção e da presença de muitos franciscanos em peregrinação pelas suas ruas e praças. Quase tudo gira em função da humildade, da fraternidade e das missões. Foi por volta de 1760, quando os frades franciscanos introduziram na região onde hoje é Canidé, a imagem daquele que é o amante dos pobres, dos animais e da natureza, São Francisco das Chagas. Em Canidé você encontra um museu e um zoológico, porém ambos estavam fechados devido à pandemia. Em Canidé também existem várias histórias de milagres, então uma delas, bem conhecida, é a história da menina perdida. Conta-se que por volta do ano de 1926, com apenas 4 aninhos de idade, lá nas matas do Amazonas, perdeu-se Maria Aparecida, a menina perdida. Seus pais aflitos procuravam-na todos os dias. Então a mãe cearense fez a promessa a São Francisco das Chagas de Canidé, que viria imediatamente em Romaria, cidade franciscana, caso sua filha chegasse salva em casa. Um ano passou, a mãe um tanto abatida, já quase sem esperança de encontrá-la, quando um belo dia, bem cedinho, foi surpreendida com a chegada da filhinha em casa. A menina não hesitou em contar com todos os detalhes, como viveu na mata acompanhada de um velhinho de barbas, que dava-lhe comida, água todos os dias e lhe protegia de todos os perigos existentes naquela tremenda mata. Ele era muito amável e a ensinava a rezar. Ela a chamava de padrinho. Logo ao ouvir tudo contado pela menina, a mãe não mediu esforços para pagar a promessa feita. Foi então para Canidé com sua filhinha. Ao entrar no santuário, a menina, avistando a imagem de São Francisco no altar, disse Mãezinha, mãezinha, lá está o velhinho que me salvou. Existe uma boneca que representa a menina perdida no museu e tem uma réplica dela também na Casa dos Milagres. Outro ponto para visitar é a estátua de São Francisco, localizada num topo de um morro. Foi inaugurada em 2005 e tem 30,25 metros de altura. Mas a principal parada é na Basílica de São Francisco. Teve missa com poucas pessoas, todas de máscaras e do lado de fora da igreja. Eu cheguei na cidade e já estava terminando a missa. Então eu só fiz uma pequena visita. Na entrada da igreja, a moça responsável pela organização da visita mediu minha temperatura e ofereceu álcool em gel. Entrei, contemplei aquela igreja, agradeci e fui visitar a Casa dos Milagres, que fica ao lado. Também com um esquema de segurança, mediu a temperatura, ofereceu álcool em gel e sempre controlando o limite das pessoas no local. Na Casa dos Milagres, você vai encontrar várias esculturas de madeira, gessos e outros materiais. Lembrando uma parte do corpo humano, por exemplo. Isso porque muitas pessoas fazem promessa para São Francisco. Quando alcançam a graça, viajam até Canindé e em forma de agradecimento, deixa ali um símbolo do que foi curado. Mas existem também fotos, roupas, enfim, a fé é algo inexplicável. Em outros tempos, antes da pandemia, encontraríamos diversos romeiros a pé, de moto, ônibus e até de pau de arara. Tudo isso para fazer algum tipo de agradecimento ao santo, seja por uma graça alcançada, pagar uma promessa, outros até para pedir paz, saúde e também renovar suas esperanças por dias melhores. Então é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, comenta, compartilha e o melhor, se inscreva, ative o sininho e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!